Juvenal ou repórter. Um homem de setenta e dois anos está marcado pra morrer. José Gomes Rodrigues. Nós estamos na residência dele aqui no bairro Boa Esperança, no município de Timon. O senhor teve um relacionamento com uma jovem de vinte e dois anos. E aí de lá pra cá sua vida virou um inferno. Foi. Tá ameaçado de morte. Ameaçado de morte e ela disse que tem um primo que é militar, já matou dois e nunca teve nada e tem um cunhado que já foi atrás de mim lá no Teresina Sul, mais ela pra me matarem, porque ela quebrou minha casa e eu. O senhor ganhou uma casa no Teresina Sul e ela bagunçava todo dia, quebrava tudo, choveu embora pra Timon e ela localizou o senhor. Com seis meses, ela chegou lá e queria tomar a casa. Diz que a casa era dela e dos filhos. Eu digo, vocês podem receber essa casa quando eu morrer, mas por hora é minha. Sai meu nome, eu sou o senhor quer sair do relacionamento e ela não aceita. Não aceita. Fica ali agredindo e ameaçando. Todo tempo. E aí ontem ela quebrou tudo aqui. Hoje. Foi hoje pela manhã? Hoje, seis horas da manhã, tá aí. Aí tem uma história de um menino, eh, seu José, de que ela tá dizendo que esse menino é seu. O menino tem quantos anos? O menino tem um ano e sete meses. Esse menino é seu? Eu não tenho, eu não, eu, 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 eu não quero, eu não, eu não quero dizer que não seja. Eu sei que eu, eu gosto dele. Já a dona, a dona, ela disse que já é três, né? Mas nenhum, é três, ela tem cinco filhos. Ela tá dizendo que tem dúvida do filho ser seu porque o senhor me disse assim, lâmpada queimada não acende mais. Não acende mais e não acende. Eu trabalho com construção, sei muito bem. Uhum. Se uma lâmpada dessa aí queimar pode ver que ela não acende mais. Pois é, no seu caso já queimou. É. Aí ela tá dizendo que o filho é seu. É. Aí a confusão tá aí. É, os médicos também me dizem. Não sei. Ela maltrata a criança. Maltrata é tudo. Os filhos dela vão até matar. Rapaz, o senhor José me mostrou até um instrumento que ela usa pra bater nas crianças. Aqui, ó, esse cabo de fio, esse fio aqui, ó, de aço aqui, gente. Segundo ele, já levou isso aqui, inclusive, pro conselho tutelado, foi? Aí um dia ela chegou aqui, jogou o menino aqui e o senhor ficou com o menino alguns dias. Eu matou o menino aqui, eu fiquei com o menino oito, oito dias. E ela só, e aí só foi porque a a chefe lá veio buscar o menino. Quando chegou, ela tinha levado, aí foi bater na cara dela. Como é o nome dela? Da da mulher? Hum. Da do conselho tutelar? Não, da que tá agredindo o senhor. Sheila Kelly de Oliveira. Sheila Kelly. De Oliveira. O senhor tem setenta e dois. Hum. Ela vinte e oito. Vinte e oito. Nossa senhora da belisca? Ah, uma vez no ano. E o que é que ela quer do senhor? Ela quer, ela quer dinheiro, ela diz que quer dinheiro, quer dinheiro e quer indenização. Ela diz que tem uns compasso dela, que tem revólver, vai tomar emprestado um revólver, um compasso dela, pra matar. E elas tem, esse pessoal, todo dia tem compasso. Vai dar cinco tiros na sua cara, rapaz. Já pensou, velho? Pois é. Pois é, tá aqui a situação do senhor José, rapaz, como disse, é um senhor já, um idoso e tá aí com essa confusão toda, todo dia. Ó, ele tava fazendo um beijuzinho aqui, rapaz, hoje de manhã, bem aqui nesse fogãozinho aqui. Quando ela chegou aqui, ó, arregaçou tudo, quebrou as coisas do pobre velho aqui, ó. Ó, tudo quebrado. Aí, quis quebrar uma TV que ele disse que comprou por dois mil e poucos reais. Ah, viu? Aí ele pegou a televisão, ó, pra não quebrar, levou pra casa da vizinha. Fica bem aqui, ó. Aqui, ó. Fica bem aqui. Ah, ele quebrou, largou a frigideira aqui. Aí, ó, aí, barriga. Dá, largou a frigideira quente no rapaz aqui, no senhor aqui. Rapaz, é confusão grande. Então, ele disse que vai querer um DNA, porque não aguenta mais essa situação sendo ameaçada, não dorme mais, né? Já mudou de cidade, morava em Teresina, veio pra Timão pra se livrar dela, ela localizou essa casa aqui. Enfim, aí ele diz que não tem certeza se o menino é dele, até porque, repito, ele diz, lâmpa, ele diz assim, lâmpa queimada não acende mais. Não é, senhor José? É. E outra coisa, o que eu quero dizer é o seguinte, ela só me chama de corno velho, sem vergonha, vagabundo. Rapaz, não é possível o negócio dele. Isso aí, eu vou processar ela, vou. Juvenal, tô com 72 anos, meus pais nunca me chamaram de sem vergonha, rapaz. Ela só me chama de corno velho, sem vergonha, vagabundo. Tenho prova de tudo, e aí?